Há 20 anos estreava nos cinemas norte-americanos um dos maiores clássicos das telonas, Titanic, estrelado por Leonardo DiCaprio como Jack Dawson e Kate Winslet no papel de Rose. Com direção, roteiro e coprodução assinados por James Cameron, o longa é uma história de ficção baseada no naufrágio real do RMS Titanic. A produção do longa começou em 1996, quando Cameron filmou os verdadeiros destroços do navio. Já as cenas mais modernas foram filmadas em um navio de pesquisas russo, que o diretor usou como base para filmar os destroços. Além disso, a equipe de produção construiu uma réplica do Titanic em Playas de Rosarito, no México, com um orçamento de 200 milhões de dólares, o filme custou mais que o Titanic oficial. É isso mesmo, meu filho. Você não entendeu errado, não? Em 1910, o valor estimado para a construção do navio era de 1 milhão e meio de libras, o equivalente a 7 milhões e meio de dólares na época, com cerca de 150 milhões em 1997, ano de lançamento do filme. Mas todo o trabalho e investimento, sem dúvida, valeram a pena. Em poucas semanas, Titanic arrecadou mais de 1,8 bilhão, sendo a maior bilheteria da história até 2009, quando foi desbancado por Avatar, também de James Cameron. Com todos os relançamentos, o filme acumula mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria. E o reconhecimento também veio na forma de prêmios. A obra é recordista em indicações ao Oscar, com 14 no total, tendo vencido 11, incluindo o melhor filme e direção. Bateu saudade da inesquecível história de amor entre Rose e Jack, contada ao som de My Heart Will Go On? Então, solta um trechinho do longa aí pra gente, amigo de tudo. You're here, there's nothing I see, and I know that my heart will go on. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.